Homem é agredido por uma tijolada depois de não atender um pedido de um desconhecido. Imagina você tá em casa, chega alguém batendo palma. Boa tarde, boa tarde senhor, como é que tá? Tudo bem? Bom, bom, beleza? O senhor pode me arrumar um prato de comida? Rapaz, no momento eu não tenho, se puder sair fora aí, né? Vai embora, Deus abençoe tua vida aí e tal, tchau. Ah, beleza, tô vazando embora, tô vazando embora. Quando o cara vira, o cara pega um tijolo no chão e manda lá no meio da cabeça do homem que atendeu ali, o rapaz que estava pedindo um prato de comida. São coisas que só acontecem na fronteira. E o tribuna está aqui pra relatar, vamos ver. A agressão foi na cabeça. O SEAT foi chamado no final da rua Benjamin Constant, no centro da cidade. O homem ferido é Genival Alves da Rocha, tem 53 anos. A vítima contou aos socorristas que levou uma tijolada. Genival teria sido chamado no portão de casa por um homem desconhecido. A pessoa teria pedido um prato de comida. E ao pedir pra que se retirasse, o agressor nervoso pegou um tijolo e arremessou contra Genival. Na sequência, o homem fugiu em direção à favela do cemitério. Por conta da laceração, a vítima precisou ser levada ao pronto-socorro do hospital municipal. É cada um, hein, gente? Viu só? Meu Deus do céu! Tijolada na cabeça, poderia ter matado. Meu Deus! Acontece, gente. Pessoas batem palma, é por causa de um prato de comida. Você viu que coisa? Poxa vida, né? Às vezes a pessoa está ali, acostumada, né? Não é que ele negou um prato de comida. Tem tanta gente ali pedindo. Mas, tá aí. Situação realmente preocupante, violenta aqui na fronteira. Melhoras pra esse senhor aí. Tchau.